O carro de custo tem virado, já não está com o telefone está com o motor, vocês vão deixar de mais de tarde, não tem lugar Preciso falar com ele, ei Ei, auto-traça a fruta de hoje, macho Vai dar certo, meu patrão, tem semana Dá certo Lá pro Zé Boró, eu estou indo pro Zé Boró agora Eu estou indo pro Zé Boró agora Estou indo acumatando, fala comigo aí Estou indo acumatando É, Prócio Hildo, acabou de chegar em casa, Prócio Hildo Prócio Hildo, Prócio Hildo Está o seguro lá, Prócio Hildo Prócio Hildo? É, Prócio Hildo Aí de lá, é na serra que tu traz essas coisas? Tu compra na serra, é? É, na serra, é da serra para casa Ahn... Deve dar um trabalhinho, não dá? Boa, rapaz Dá um trabalho mal Tu pega tudo na... é tipo uma seasa lá ou tu sai procurando nas... Sai procurando Sai procurando nas fazendas, nos sítios, né? Ahn, está certo, aí tu vende de tudo por aqui, né? De tudo É banana... é banana... é banana... a patroa aqui... a patroa que a nuvem comprou Prócio Hildo compra pouco, Prócio Hildo Prócio Hildo compra pouco? Não... Rapaz, mas por que ele não gosta de gastar não? Não sei não, quer com Prócio Hildo Ele não gosta de gastar não, Prócio Hildo? Não gosta não... Prócio Hildo quiser... é? Estão indo acumatã e compra pouco, é? Estão indo acumatã e compra pouco, é? Estão indo acumatã Rapaz... esses homens tem que gastar mais Comprou o seguinte... o seguinte, ó... O seguinte é um comprador bom? Estão indo acumatã Rapaz... Pois é... Pois é... Olha o pessoal da lagoa aí, ó... O pessoal que gosta de comprar coisa boa aqui, ó... É aqui, ó... Na... É aqui na... Na... No carro do... Do Aldo...